Lá, 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 lá Putos, sus, tete Dentro da Evoque prata Tocando escobaias, beat, jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete marcha Se põe, nós se tromba, nós melhores Hey Jay, 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 Jay Feel Heat, dois mil e vinte e dois Mas eu sei que cê safara Só se põe de santa, metas da Evoque prata Tocando escobaias, beat, jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete marcha Se põe, nós se tromba, nós melhores Hey Jay, 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 Jay E tu faz história, cantando me engabar Até assustei com as suas mensagens Fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira Curtindo a noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na Evoque Dentro da Evoque Tocando escobaias, beat, jogando na cara Da mirada o flash da fama, nós mete marcha Se põe, nós se tromba, nós melhores E tu faz história, cantando me engabar É DJ, Jay, Jay, Jay Jay você Ae, Ae Esse é o Jay, o Robin I ever did Bruf, eu tô preto Bruni, contra o meu time Boxa, The J eight, the eight water No pescoço, cordão Na cera de mil Ela se fala, essa, ela DJ, Feel Hit Esse é o grau, esse é o grau, esse é o grau Esse é o grau, esse é o grau, esse é o grau Olhando, analisando, pra ver se tá normal Quando nós passando na rua, eu falo Esse é o grau, N.T. é o grau, os moleque é o grau Doble é o grau, doble é o grau Nois, 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 nois passa de F800 No pescoço cordão N.T. é o grau, esse é o grau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.